Oi galerinha, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um problema que eu tive no Windows 10. Depois de uma atualização, parou uma funcionalidade que eu uso muito, que é de arrastar e soltar em outros programas. Antes disso, eu tinha feito um vídeo que fala do MP3 Tag, mas na verdade aquele problema era só com aquele programa. Era questão de leitura e gravação. Eram direitos, permissões. Agora, nesse caso, é no Windows inteiro. Então, o que acontece? Por exemplo, se eu fosse arrastar e soltar de uma pasta pra um programa qualquer, por exemplo, o vídeo aqui, eu não conseguiria, não mostraria esse retângulo, mostraria um símbolo de não permitido, aquele prechinho. Mas, consegui consertar isso graças a um vídeo que eu vi na internet, esse aqui. Bem simples, bem fácil. Ele tá em inglês, porém, né? Mas, se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar na descrição do vídeo. E vamos pro que que ele faz. É bem simples o processo dele. Ele vai desativar um controle muito chato que tem no Windows, que é esse aqui, o controle de conta de usuário. Esse danadinho aqui, ele é responsável por muitas e muitas políticas de segurança e pode até quebrar funcionalidades de programas. Como, por exemplo, eu tive em programas portáteis que eu utilizava, não funcionam mais, devido a essa atualização que reforçou essa capacidade de segurança do próprio controle de conta de usuário, ou a seco. Mas, a questão é a seguinte, a gente pode desativar, forçar com que ele seja desativado por completo do Windows. Claro que ele não vai voltar às funcionalidades que ele tava desde o início, mas... Pode ser que ajude, por exemplo, no caso de acontecer esse negócio de arraçar e soltar pra algum programa. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui, além da gente entrar lá. Primeiro de tudo, você vai apertar o INR, o IN é aquela tecla da logo do Windows. Digita REG EDIT, R-E-G-E-D-I-T. Dá um ENTER. E aí você vai cair aqui, mais especificamente aqui na parte do computador. Vai estar desse jeito aqui, fechadinho. Certo? Mas a gente vai navegar na chave que importa. Conforme mostrou aqui no vídeo, você vai navegar nessa chave aqui. A gente vai navegar até lá agora. Vamos aqui. Primeiro tá em computador. HKEY Local Machine. Software. Depois Microsoft. Depois Windows. Parent Version. Policies. System. Beleza. Chegando aqui, você vai achar esse valorzinho aqui. Então, você vai dar dois cliques nele. Provavelmente vai estar esse valor aqui, um. E aí, quando tiver um, na verdade você vai mudar pra zero. Isso vai fazer com que desative o controle de conta de usuário. Por completo. É claro que ele vai falar de algumas políticas de segurança. Ah, você tá inseguro e tal. Mas, se você é um usuário avançado, não tem por que se preocupar. Só toma cuidado pra não pegar um ransomware, um vírus, sei lá. Alguma coisa assim. Mas, com isso, você vai poder desativar o controle de conta de usuário. E fazer as alterações que você quiser. Principalmente, arrastar e soltar em outros programas. Se eu botar aqui um, ele vai falar pra reiniciar o computador. Que é justamente o que vai acontecer. Essa notificação vai mostrar. Justamente quando você mudar pra zero. Muda pra zero de novo. Vai aparecer o aviso. Você reinicia. Beleza. Vou mostrar aqui o que a gente pode fazer agora. Vamos aqui na pasta. E vamos no Handbrake. Vamos pegar esse vídeo qualquer aqui. Arrastar e soltar. Pra cá. Você pode ver que já tá esse retângulo. Solta. Já tá ok. Funcionando. Já posso converter meu vídeo. Pra quem não sabe, o Handbrake é um conversor de vídeo. O Photoshop da mesma forma. Conforme ele falou lá no vídeo em inglês. Solta. Pronto, abriu. Isso aqui não é uma janela, tá pessoal? Isso aqui é só uma imagem. Vamos minimizar aqui. Vou mostrar outros exemplos. Pegar aqui. Arrastar essa música pro conversor de áudio. Beleza. Já arrastou. Já aceitou. Da mesma forma no Evergreen. Vou arrastar e soltar aqui. Ctrl. Vou substituir o arquivo. Beleza. Você pode perceber que tudo já tá de acordo. Por exemplo, no Vegas eu posso também arrastar e soltar um vídeo. Qualquer pra editar. Agora, o interessante do Vegas é que às vezes acontece de você não conseguir arrastar e soltar diretamente na linha do tempo do Vegas. Porque você não tá executando como administrador. Mas é bem fácil de consertar isso. Só executar o programa como administrador. E provavelmente a funcionalidade de arrastar e soltar, exclusivamente pro Vegas, tá? Pode voltar a funcionar. Se não, me avisa aí. Deixa o comentário que aí a gente procura ajudar vocês. Beleza. Então, a mesma coisa pro Chrome. Eu posso pegar aqui nos downloads. Eu trabalho com um bocado de aba, né? Arrasto, solto aqui. Pronto. Já copiou. A mesma coisa pro Gmail. Se eu for botar um anexo, solto. Já dá pra copiar aqui o anexo. Já tá upando. Beleza. Então, esses são exemplos básicos de como você pode fazer a funcionalidade de arrastar e soltar ser mais dinâmica. E como você pode voltar a fazer com que ela funcione novamente. Beleza? Por enquanto é isso. Até mais.